Nosso dia já chegou É o mais belo momento Neste dia de oração O cheirinho de casamento E o silêncio do coração Maria, pois é, agora sempre é verdade Que devemos de casar, não chore Maria, eu prometo ser fiel Eu prometo te guardar Eu prometo ser fiel Eu prometo te guardar Ser meu destino assim que ir Penso que vou ser feliz Nós devemos de ir à igreja Em frente do Padre Cura Mas ando muito baixinho Penso que vou ser feliz Aventura Maria, pois é, agora sempre é verdade Que devemos de casar Não chore, Maria, eu prometo ser fiel Eu prometo te guardar Maria, pois é, agora sempre é verdade Que devemos de casar Não chore, Maria, eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel